Agora estamos aqui com o vereador de Santa Maria Madalena, Nestor Lopes. Muitíssimo obrigado por nos atender. Primeiramente, qual a importância de eventos como esse para unirem a região e trazerem o Estado, já que na maioria das vezes vocês, vereadores e prefeitos, vão lá em Brasília e no Rio de Janeiro para poder ter esse diálogo e hoje eles virem aqui para poder também saber um pouco mais das demandas da região. Olha, queremos parabenizar os idealizadores por esta iniciativa. Muito importante, é mais do que chegar da hora dos grandes centros terem olhares para o interior. Pois nós precisamos compreender, como você falou, nós do interior nem sempre temos condições de estarmos constantemente junto às autoridades no Rio de Janeiro ou em Brasília. E quando eles têm esses olhares próximos da nossa realidade, isso permite nós termos essa perspectiva, a esperança de que o governo estadual, o governo federal, terão esse olhar para entender, compreender a problemática que existe aqui em nossa região. Nós precisamos, mais do que nunca, de que o governo do Estado do Rio de Janeiro dê uma atenção muito especial à região serrana do Estado do Rio de Janeiro como um todo. Pois, você se não sabe, fique sabendo. A renda per capita de alguns municípios da nossa região, ela é menor de muitos municípios do Nordeste brasileiro. E nós estamos falando de uma região serrana que faz parte de um dos maiores e mais importantes estados da federação. Isso é uma comprovação de que alguma coisa há muito tempo vem funcionando de forma errada. Por quê? Falta dessa atenção mais próxima, mais presente às nossas causas, às reivindicações e necessidades da nossa população. Então, esse encontro, acredito eu, que servirá para dar esse passo importante das autoridades estaduais e federais estarem mais próximas do dia a dia dos municípios do interior do Estado do Rio de Janeiro.